Fui abacalhado, fui abacalhado, pela sociedade, pela sociedade Todo mundo me bateu, todo mundo me mordeu, todo mundo me listou Todo mundo me chutou, todo mundo me bateu, todo mundo me mordeu Todo mundo me militou, todo mundo me chutou É foda, é complicado, é mó embaçado Todo mundo te bate, todo mundo te morte, todo mundo te filica Todo mundo te chuta, você não é aceito pelas pessoas Fui abacalhado, pela sociedade Fui abacalhado, pela sociedade Fui abacalhado, pela sociedade Flames e Flames Flames e Flames A IBU Não, 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 não Não é legal, não, 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 não é legal Não, 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 não é legal Não pode bater no pau-dau-dau Sacalhado, rena da sociedade Todo mundo põe ele pra fora Todo mundo se está aí Todo mundo bate nele Todo mundo põe ele pra fora Todo mundo põe ele pra fora O que é 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 o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.